Você tá bem, Uedo? Ai, velho, quando eu bati a cara aqui, ó. Galera, olha aqui, mano. A gente bateu os braços. Ó, vai ter... Tem uma curva aqui. E um filha da mãe de um carro subiu aqui, ó. Jogou nós aqui, cara. Cara, será que estragou o carro também? Ah, Thiago, não sei não, hein, velho. Entrou no meio da cana. Véi, do céu. Olha até onde tem mata aqui. Galera, jogou nós aqui, cara. O cara... Tá chovendo muito, eu não sei se a câmera tá pegando, mas tá chovendo muito, tá muito forte, muito vento. Ó, e o cara jogou nós aqui, cara. Tá bem, cara? Ai, velho, eu bati os braços aqui, ó. Eu não bati porque eu tava segurando o volante, cara. Mas ouvi a pancada que você deu? Ai, velho. Segura aqui, mano. Eu vou tentar tirar o carro daqui, cara. Da onde que veio aquele carro, velho? Ah, uma curva? Ele nem viu, cara. Mas ele podia ter parado, né? Ele viu o que aconteceu. E se bate de frente, velho? Será que vai sair, Thiago? Não sai, mano. Tá patinando? Tá patinando. Não vai, ó. E agora, velho? Pô, velho, tá indo mais pra frente. Tá saindo, tá saindo. Ó, ó. E o medo de vir outro carro aí? Olha lá onde que a gente entrou, ó. Olha lá, cara. Galera, ó. Vocês têm noção, mano. Tempestade aqui, ó. Tá tendo tempestade. Ó o Vinha Trascana. Tá tendo tempestade. Ó, ó. Nós foi parar ali, ó. O cara veio com tudo. Nós veio daqui, ó. Nós tava vindo daqui, só que nós tava certo. E o cara veio com tudo ali, ó. Ele veio na contramão. Só que ele veio contra a mão e jogou nós ali, cara. Eu nem sei se o carro dele não pegou aqui na camarota, cara. Cara, ele nem parou, velho, pra ver se aconteceu alguma coisa pra nós. Ele nem parou. Não, nem parou. Ele foi embora. Olha o tempo como que tá. Tamo enfrentando a tempestade aqui. Vamos ver se não é contra ele, mano. Sá, Tiago. Será que acabou? Ele deve ter sumido, velho. Ah, mas ele subiu aqui, filho. Pra não é ver aí. Deve ser daquela vila, deve ser daquela... Ah, verdade. Ele quer trazer um distrito, né? É, tem um distrito em uma comunidade. Vamos ali, por ali, pra ver, cara. Galera, tamo enfrentando uma chuva. Mostra lá pro pessoal ver que chuva que é, mano. Tá chovendo muito, 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 muito. Olha lá, eu vou até passar ali, só pra você filmar ali onde parou, cara. Olha aí, cara. O que você dá pra pegar aqui? Não dá pra ver muito bem, pessoal, mas olha ali, ó. A gente enfiou ali dentro, ó. Tudo amassado a cana ali. Vamos lá pra frente, que eu acho que vai dar pra pegar. Olha lá, agora dá pra ver, ó. Dá pra ver, né? Olha aí como que tá. Olha aí a estrada aqui pra frente, como que tá, de água. Eu não sei se no celular parece tanto do jeito que nós estamos vendo aqui, cara. Tá aparecendo bastante água, mas não que a gente tá vendo aqui. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. Ou ele entrou aqui, mano? Tudo branco pra lá, ó. Eu acho que ele ia seguir reto, Thiago. Eu acho que ele ia pisar o pé e seguir reto. Ali, ó, tem uns negócios ali, será que ele não tá ali, não? Aí, ó, eu acho que é... Não, é boi. É boi. Cara, olha a chuva, pelo que tá forte, mano. Cara, que cara desgramado, cara. Nem pra parar pra dar socorro pra gente, aí se... O carratola... Galera, ó o vento que tá... Não sei se tá pegando, mas tá ventando muito, cara. Pra lá parece que não chove, ó. Só aqui, mano. Pra baixo ali, o tempo tá feio, olha lá. Tá feio, cara. Não vê se não encontra. Ele deve ter naquele distrito ali, tá? Tá parado ali. Ele deve estar naquele distrito ali. Você chegou a ver a cor do carro? Ah, parecia que era a prata. Na hora, velho, só assustei e tampei a cara, assim, a hora que eu vim entrar no meio do mato. Eu acho que é um Uno. Uno prata? Eu acho que é um Uno prata. Olha aí, mano. Pô, o cara foi filha da mãe, cara. Olha! O cara nem parou pra prestar sua compra pra gente, velho. Nem parou. Ó, tá patinando, cara. Cuidado, sai da estrada, Thiago. Vai devagar. Sai da estrada porque ele jogou nós, filho. Ah, mas perdeu o controle aqui. Tá muito barro aqui. Ai, galera, tem um distrito aqui, ó. Será que tem alguém? Fechado, parece. Ó, tem um carro prato lá. Tem um carro prato parado lá, ó. Tem? Tem. Ah, não, mano. Aqui lá, não. Deixa eu ver. Será que é ele, mano? É o motoqueiro tomando banho de chuva de moto. Será que é ele, velho? O motoqueiro tá aí, ó. Ó, tem um pessoal aqui no barzinho, ó. Escondendo a chuva. É, escondendo a chuva. Ah, não, é um palio, Thiago. Não, era um Uno, eu vi. Era um carro quadrado. Esse aqui é um palio, ó. Ah, esse aí nem barro tem, ó. Não tem. Não era esse não, não era esse não. Era igual aquele ali, ó. Só que prata. É, só que prata, né. É igual esse aí, só que prata. Ó, molecada. Esse não tem medo de água, não. Ó, parou de chover. Só tomando banho, né. E aí? Molecada é terrível, né, cara. Ah, não voltou. Achei que tinha parado de chover aqui, só tava chovendo lá atrás. Ó, outro carro ali, ó. Não, mas não é. Era um Uno, cara. É um Uno. Esse é um Sport. Esse é um Sport. Olha o tempo, como que tá, Pei. Galera, vou desligar o para-brisa aqui, mano. Olha aí. Dá pra ver nada, né. Dá pra ver nada. Olha o tanto de água. Mano, eu vou até embora, porque... Porque... Cara... Vai dar merda isso aí. Ele ia ter se escondido esse cara, velho. Ele não ia ficar ali. Copiando. Ele ia ter se escondido. Ou ele veio pra cá, tá. Ou ele veio pra cá. Eu vou ter um pedaço ali e vou voltar. Ou ele foi pra lá. Não, mano. Mas o Kri encontrou aí e falou, ó, velho. Você não pode fazer isso aí, não, cara. Pra quê, velho? Pelo menos parar. Beleza, foi um acidente, não foi por quê, né. Mas pode perguntar o porquê, né. Sim, velho. Falava, vou... Desculpa aí, cara. Ninguém ia ficar bravo com o cara. Acontece, mas... É. Isso não é... Truba, talvez ele não viu, talvez não foi por quê. Nossa, cara, estamos enfrentando uma tempestade terrível aqui, velho. Meu Deus, meu, Thiago. Vai mais devagar, velho. Cara, a gente não vai conseguir nem pra investigação lá. Pra aquela lenda. A gente parar o carro e esperar passar um pouco, velho. Tá muito feio, tá muito feio, Thiago. Não dá pra ver nada, nem dos lados. Olha lá, tudo branco lá, ó. Galera, estamos enfrentando uma tempestade aqui, ó. Terrível, cara. Não sei se na câmera aparece, mas... Olha a árvore ali, velho. A árvore, chefeu a ele inteira. Tá vendo algum carro por aí? Tô vendo nada, nada. Não consigo enxergar nada, Thiago. Cara do céu. Esse cara aí, velho. Ele ia ter se escondido, velho. Entrado algum carregador, alguma coisa. Então. Outro carregador lá no meio da cana. Ó, aqui já deu uma parada, ó. Tá vendo? Tá mais calmo. Acho que é por causa das árvores aqui, ó. A árvore segura um pouco, né? É, pode ser. Cara do céu. Galera, eu comecei a filmar pelo seguinte, cara. A gente tava indo pra uma exploração, eu e o Ed. E, velho. Nós pegamos uma chuva, mas muito forte. E esse carro, ele... Ele veio, mas veio com tudo, velho. Vocês não tem noção. Tinha que tá filmando. Ainda tem que começar a andar com câmera ligada 24 horas, mano. Tinha que ter filmado, velho. E o jeito que ele fez, velho. E quando aconteceu alguma coisa, a gente também tinha uma prova pra mostrar que a gente não tava errado, né? Olha aqui o tanto de água, cara. Olha aí o tanto de água. Olha o tanto de água, velho. Chovendo muito, mano. Demais, 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 demais. Que tempo feio, mano. Cara, tem uma casa lá, ó. Será que ele não é de lá, não? Ah, mas nós chegamos na casa do cara também e falamos assim. Aí a gente já tá errado, né? Aí a gente já ganha razão. Nossa, que cara desgramado, velho. Não, vamos só ter mais um pedaço ali. A gente vai voltar, vai parar naquele barzinho e perguntar pro pessoal lá. Vamos lá. Se eles viram algum carro, um Uno, prata. Mano, mas o tempo tá muito feio, cara. Demais. Ó, tenta filmar esses matos tombando aí, cara. Ó, eu não sei se na câmera pega, cara. Parece que não começa a filmar. Para, né, mano? Olha lá, olha lá, ó. É que na câmera não dá pra ver do jeito que a gente tá vendo aqui, velho. Não. Galera, tá chovendo muito. É, porque eu falei pra vocês, eu comecei a gravar pelo seguinte. Eu achei que tinha, cara, que o Elio tinha se machucado, mano. Porque eu vi ele dando uma pancada assim, ó. Achei que ele tinha se machucado, comecei a filmar, velho. Só que eu meio que o peito. Mas você tá bem, né? Tá, tô com um pouco de dor, mas tô de boa. E ó, olha os trator ali, mano. Olha o tanto de água. Olha aqui, olha o tanto de água aqui. Alagou tudo aí. É só os trator mesmo pra sair daí. Só os trator, mano. Bom, vou parar de gravar aqui, galera. Se a gente encontrar esse cara, eu vou começar a gravar. Conversar com ele, velho. Eu tento gravar meio disfarçado, Thiago, enquanto você conversa com ele. Não, mas eu não, tipo assim, não vou brigar, cara. Vamos falar, velho. Você fez errado ali, pô. É, pra ver o que ele vai falar, né? O cara bateu a cara ali no painel, velho. Se você for sair da caminhoneta, se não eu não conseguisse sair de lá, ficar satolado lá, quem quer salvar nós nessa chuva? Cara, mas essa tempestade tá feia, hein? Tá demais, velho. Olha. Cara do céu, olha, é muita água, velho. Muita água. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Você é louco. Galera, será que a tempestade tá fraca? Olha aí. Mano do céu, caiu a árvore, velho. Caiu, velho. Será que tá fraca a tempestade? Claro, senhor. Eu acho que, galera, será que você vai que o fregou os caia-árvores com o carro, Thiago? Olha aí, ó. Na câmera não dá pra ver o tempo que tá, mas olha aí, a árvore caiu aqui, ó. Derrubou a árvore, tá caindo. Derrubou a árvore, mano. E, ó, nós tamo aqui no meio do... Uma estrada e agora nós vamos passar por aqui, mano. Nós temos que tomar cuidado. Não cai mais lá, né? Parece que tá quase caindo. É, mano, ó. Você é louco, velho. Acabou de cair, cara. Cara do céu. Que coisa tá feia, hein? E, galera, a gente não encontrou o cara do mundo. Estamos indo embora. E o tempo tá feio demais, né? Tá piorando. Ah, filho, não vai falar pra mim que é um cara do Uno, não. Tá vendo? Tá vindo. Tá vindo um carro ali. Parece o farol que eu vi de frente naquela hora do Uno. Será que é ele? Não sei. Olha lá, galera. É ele, viado. É o Uno, Thiago. É um Uno. É ele, tá? Nossa. Ele tá vindo atrás de... Ele veio... Ah, pai, agora eu vou atrás desse cara. Ah, não é, mano. É o Uno, mas é branco, ó. Não, mas é... O Uno era aqueles quadrados, né? Não, não era esse, mas não. Que susto, velho. Nossa, mano, eu achei que era ele, tá? Eu ia atrás dele agora, eu falava pra você. Eu ia atrás dele, mano. Mano, muito galho caído aqui, ó. Cuidado até por cima. Cara, o tempo tá feio demais aqui, galera. Demais, demais da conta. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. O bagulho tá feio aqui, cara. O tempo tá feio demais. Espero que... Deu tudo certo a gente chegar em casa em paz aí. Não conseguimos chegar nos locais onde era pra gente chegar. Mas, Deus quiser, a gente vai chegar bem em casa. Passamos um susto aí com esse tempo. Quase sofremos um... Um acidente, né? Um acidente grave. Sofremos um acidente, né, mano? Porque ali foi. É uma diferença bem pior, né? De nada de ruim é assim. É isso aí. Obrigado, meu Pai do Céu. É isso aí, galera. E aí E aí E aí